Fala comigo, boiadas. Bem-vindos para mais um vídeo, rapaziada. Eu sou o Boi Selvagem. Fala comigo, boiadas. Ele vem te dar mais do que eu. Caralho, olha só. Camisei da boiada. Vamos lá comprar, boiadas que só tem 10 unidades agora. E o Super XHs hoje, ele vai viajar hoje pra cidade dele, então a gente aproveitou pra fazer um rolezão. Uma super amiga aqui. Aproveitar, né? Que o Xhs tá aí. E hoje nós vamos caçar tesouros nesse momento. Caralho, banheiro público. Caramba, banheiro público. Só o nível de noobice do cara, véi. Você é vergonha na profissão! Desacostumei tanto, rapaziada. Deve estar com um... sem pino no bolso ainda. Tô tão noob que eu vim de chinelo e vim... Amador. Deve estar com um cigarro no bolso. O Avatar pegou na andadeira 32, calça 58. O cara veio com uma suma azul de estrada, véi. Com todo o respeito, né, Avatar? Quase que eu falei pra ele usar o biquinho da Morge que tava no carro, que era melhor. Tá tão engraçado hoje. Tá transparente a água, porra. Nossa, a água tá muito quentinha, véi. Achei que ia tá gelado, pô. Tá quente? Alguém deu uma medalha de honra pro Marcão. Ei, a gente pode ir por ali, ó. O cara realmente tinha cinquentão no bolso, véi. Que merda. Não é fácil ser rico, né, Marcão? Tá bom, aham. Não sou boi selvagem. Boiada, Santa Costa, só marca elite, véi. E o shorts? Deve ser da elite. Acho que não. Santa Costa. É, tá bom. Qual a boa aí, cara? Qual a ideia de hoje, de fato, mesmo? Babar o óculos primeiro pra enxergar. Chá ouro, né, Chã? Chá ouro. Diamante. Tesouros, anéis. Pra inaugurar na sua irmã nova. O parça mudou pra nós. É, rapaziada. É o pai de família, né? Aproveitei pra vir dar o rolê. Gravei dois vídeos com o boizão já. Um vídeo saltando no navio. Não sei se vai vir antes ou depois desse vídeo aqui que vocês estão vendo, né? Mas é isso aí, galera. Aproveitei pra curtir um pouco aqui, né? Porque tá f***, rapaziada. Em relação a ser pai e tudo que sempre vocês escutam falar. Em relação a tipo... Que pai não dorme. E toda aquela história. Tudo aquilo lá, galera. É verdade. Galera nova, prazer. Eu sou o Chã, né? É isso aí, rapaziada. Vamos dar ele, né? Vamos dar ele. O boizão já tá ali na frente. Marcão e Avatar estão ali atrás. E é isso aí, galera. Vamos prosseguir nessa parada. Porque hoje o bagulho é doido. Parece que eu já tô pisando na merda aqui agora. Mas é isso aí, rapaziada. Vamos dar. Falou que embaixo tá gelado. Puxa! Tá bem saco. Água quentíssima. Pois lá na base tá um grau, Celso. Sim, tá muito gelado, velho. Embaixo, velho. Gás bem na base. O cara ainda avisou a gente. Perto do restaurante que já. Vamos dar uma volta aqui ao redor. Onde é pra ter as paradas. Encontrou nada. Encontrou nada. Só uma concha zoada aqui. Parece uma... Parece uma concha em cima de uma concha em cima de outra concha. Concha de um tentáculo. Música Ai, ai, ai. Tô puxando o ímã. Tô sem nadar dele. Puxando o ímã. Nossa, esse ímã é pesadinho. Ele tá bem extenso. Vou deixar bem no fundo. Tô sozinho aqui. Todo mundo lá na frente. Então se eu pegar um ouro com diamante. Não vou dividir com ninguém. É esperto, velho. Vai calma. Vai calma. Enche o cano de água. Boi, boi, boi. Acho que tem camarão, cara. Dentro do pneu. Enche o bagulho de água aí. É só. Vai calma. Marcando em ameixo. Olha a estrelinha. Ela já grudou em mim. Aqui na minha mão. Olha que linda. Olha a socha. Já viu? A de pinudinha. Caramba, olha aí, velho. Vamos levar ela de volta. Nada ainda. Nada. São as trevas do mar e peixes. Olha, rapaz. A única coisa que a gente achou foi água viva. Uns peixinhos, né? Água viva não. Nossa, é impressionante quando a água tá quentinha em cima e congelando de embaixo. Vamos pôr outra casinha do lado. Ver se ali ao redor a gente acha alguma coisa. Chegamos na segunda casa, moleque. Tem coragem de mergulhar. Marcan achou Maurício Pastor. Filhote. É estranho, cara. Eu nem sabia que sentia desse tamanho. Um Winnie Flintstone. Que merda. Pelo amor deus. Pelo amor deus. Uma âncora. Tá amarrado o meu pescoço aqui, cara. O negócio é me enforcar pra baixo. Faleceu. É, rapaz. Triste. Nesse ponto aqui o que ele depanou as minhas foi um peixinho estreando o Marçal. Não achamos nada de bom. Tiramos um pouquinho de lixo da água. Consegui o rolê. Chegamos na praia do lado. Praia do Araçá. Nós estávamos no Caixa d'Aça. E o Marcan falou que tem Araçá, ó. Por isso que é a praia do Araçá, Marcan? Que lindo, boi. Isso aqui é a água mais limpa que a gente já viu. É pra ser, né? Vamos ver. Olha isso. Olha isso, migão. Olha quanta samambaia, velho. Amor de apirar aqui na samambaia. Floresta da samambaia. Olha isso! Ai, que delícia! Tchau, tchau. Nossa, tem muito peixe ali, velho. Um milhão de peixe, senhor. Cara, olha quanto peixe ali, velho. Eu vou dar um mortal ali. Galera, olha só quanto peixe ali, velho. Não dá pra acreditar. Tá subindo muita bolinha. Vai lá, Marcan, passa o seu. Nossa, os caras botaram uma escada, velho. Humildade, cara. Eu não tinha visto. Os caras reformaram o deck, cara. Que porra é essa, velho. Sério? Eu pusei na porra do pneu mole aqui, caralho. Fudei mal, velho. O cara virou para a família e perdeu o tanto sentido, velho. O cara agora... Eu ia falar de uma coisa, velho. Vai então, Marcan. Tô a ver de pular. Tu não vai para o lado. Vai pela escada, Marcan. Que homem é você, amigão? É muito perigoso pular. Foi bom o salto. Tu já tentou dar uma voa mortal, Atar? Já? Tu sabe dar? Que fixe! É muito ruim. Os caras são crianças. Olha o Fabião 2 aí, ó. Eu tenho certeza que vou achar para... Último rolê para ver eu fico 10 minutos só dar um salto. Vai, 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 vai. Só aquela maçada na lomba. Marcan, só um momento. Tá boa a água? Tá boa, tá? Não. Não tá igual lá na base? Hoje eu vou ensinar vocês o meu novo mortal, amigos. Fiquem tranquilos. O que eu quase desmaiei. Marcan vai dar nenhuma. Tá gelada. Não tá, pô. O cara já falou? Tá. Tudo de reconhecimento para começar. Meu Jesus Cristo. Ai, eu já ia ficar pelado ali. Cara, é maneiro. O cara é sinistro. O cara quebrou o braço. Eu não vi, cara. Caralho. Deu pra caralho o braço. Caralho. Se você jogar sua perna, você já vai rodar. Eita, acho que podia... Enquanto é o momento? Mas você joga bem para frente. Tem que vir correndo para não cair de cabeça. É bom que tu vem embalado. Que pulão, hein? Parabéns, amigão. Foi o best e o pulo. Família, quero ver. Cadê o chão? Ó. Vai, vai. Vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ah, parquinha que eu não vou. Tá sozinha é o trono. Um, B2, 1, gola. Caralho, ó. Caralho. Caralho, ói. Caralho! Caralho, ói. Fique cagando, cara! O que é isso? Ô Avatar, parada assim é ruim, cara! Não é, velho, mas é que tá... O problema é que tá, sei lá, liso. É, eu falei que tá liso, né? Foi boa, Avatar, caramba! Alguma coisa quase aconteceu aí! Alguma coisa quase aconteceu aí! Tchau! Galera, se liga nesse bichinho que o Marcão achou, né, galera? Cara, esse daqui é um ouriço do mar, né, rapaziada? Acho que vocês já viram no outro vídeo. Eu não tinha visto ainda, mas é muito louco como ele fica mexendo os tentáculos dele assim, né, galera? A princípio, o que eu sei desse bicho aqui é que ele... se tu, por acaso, pisar num espinho desses daqui, é injetado um veneno no teu sangue, né? Pode até te matar. E uma das únicas formas de ajudar nisso daqui seria com alguns tratamentos, óbvio, né? Mas um deles, um desses tratamentos seria fazer xixi em cima de onde aconteceu, né? Tirar o espinho e fazer xixi. Eu não sei se é verdade ou não, né, galera? É incrível, é lindo, né? É natureza. Agora eu vou botar ele na casa dele. A quantidade de peixinho é inacreditável, velho. Faz até o cara repensar, tipo assim, qual que é o alimento mais sustentável, velho? Não tem como! Tipo, é muito peixe, velho! É muito peixe, cara! É muito, muito, muito peixe infinito, velho! Infinito, velho! Meu Deus! É, pessoal! Só milhões e bilhões de peixinhos, mas não achamos nada demais. Não bateu o sol, não tá com tanta visibilidade. Gostou, Sean, do passeio? Gostei! O importante foi trazer o Sean passear aí, né, no Mergulho há quantos anos? Depois de tanto tempo, seis meses. Seis meses sem nem entrar no mar, galera. Já pulei de um navio pirata e agora estamos aqui nesse deck. E aí, galera, hoje a gente não achou nada especial no rolê, mas no especial tava nosso super pai de família e amigo, Sean, o Selvagem, agora doméstico. Doméstico! Doméstico! Com um avatar no Instagram, tá ligado? Segue todo mundo mesmo no avatar, velho! Quer dizer, é só ele que não! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!